O Warren Buffett também tem uma frase que poucas pessoas entendem, mas é a frase mais famosa dele. Ele diz que a regra número 1 do investidor é não perder dinheiro. E a regra número 2 é nunca esquecer a regra número 1. Qual é o ponto chave? Por que não perder é mais importante do que ganhar? Foca nisso. Quando eu perco, preciso rentabilizar muito mais só para voltar ao zero a zero. Como assim? Vamos lá. Digamos que eu investi R$1.000, passei por uma queda de 50%. Quanto de dinheiro eu tenho agora? Eu tenho R$500. Quanto eu tenho que rentabilizar o meu dinheiro só para eu voltar a ter os mesmos R$1.000, para eu voltar para o zero a zero? Eu preciso rentabilizar 50% de volta? Na verdade não. Eu preciso rentabilizar 100%, o dobro, só para eu voltar para o zero a zero. Agora, se eu perdi 60%, agora eu tenho quanto? R$400. Investi R$1.000, perdi 60%, tenho R$400. Para eu voltar para o zero a zero, para eu ter os mesmos R$1.000, quanto que o meu dinheiro tem que se valorizar? Bom, se eu valorizar 100%, volta a R$800. Nesse caso aqui eu tenho que valorizar 150%. Se eu me investir R$1.000 e perder 70%, agora eu tenho R$300. Para eu voltar para o zero a zero, quanto que eu tenho que rentabilizar meus investimentos? R$233,33%. Consegue perceber que sempre que eu perco eu tenho que rentabilizar muito mais para voltar para o zero a zero? E geralmente se eu perder dinheiro eu vou querer me arriscar muito mais para eu voltar a ter aquele dinheiro que, poxa, eu perdi há pouco tempo. Então muitas vezes a gente perde até a racionalidade ao investir quando a gente perde dinheiro. Não faz sentido nem do ponto de vista matemático, nem do ponto de vista do próprio investidor conseguir ter o autocontrole necessário para conseguir tomar as melhores decisões de investimento. Não perder dinheiro é mais importante do que ganhar. Numericamente falando, isso vai te economizar muita saúde, inclusive. Pode ter a maior certeza do mundo.